Bom dia, eu tô falando aqui com os alunos da sala, eu peço desculpas que toda hora eu vou arriar a máscara, tô com uma coriza muito forte, tô muito resfriada, eu peguei a chuva da tarde ontem todinha na rua, eu já tava de camiseta ainda, cheguei em casa, tomei logo um antigripal, mas não adiantou, eu já acordei espirrando a berça. Enfim, é um resfriado, coriza, espirro, tá? Então toda hora eu vou ter que ficar tirando no nariz, até vermelho já, de tanto que eu assou o nariz, mas é só pra vocês saberem, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa, essa aula tá assim também, hein, Cailone? Cailone, você tem que ficar boa, tem que ficar boa, senão você vai ficar com o narizinho vermelhinho nas fotos, aí não rola, né? Mas parece que... Oi? Deve ser algum problema do computador dela. É, parece que o tempo melhora a sexta-feira, né? Essa chuva fica até amanhã, mas a sexta-feira já melhora, tá bom? Se Deus quiser. Ô, Tati. Oi, amor. Você vai? Vou, claro. Você quer o quê, carona? Não, é porque eu vou falar pra minha mãe que você vai pra ela deixar o ícone. Não, eu vou, mas eu não vou tomar conta se você não tá louca, depois sua mãe não tá puxando o narizinho. Não, pra falar que vai alguém que ela comece. Ah, entendi. Tá bom, tudo bem, pode falar, eu vou. Vou sim, senão Cailone vai arrancar o meu pescoço, né, Cailone? Se eu não for... Olha lá, viu, vou. Já falou, vou. Bom, amados, vamos lá, vamos dar início. Nós temos uma aula de redação agora e a aula posterior ao recrame é a aula de português. Hoje nós vamos dar uma matéria nova em português, tá bom? Eu não posso ficar me prendendo somente à crase, tá? E aí, na semana próximo ao teste, eu volto na crase, volto nas regências e dou vários exercícios, tá bom? Até porque nós já fizemos bastante exercícios sobre crase, né? Isso aí é algo que não há de ser discutido. Então, a gente hoje vai dar início a uma nova matéria que também está no nosso livro Módulo 4. No entanto, a aula de agora é sobre redação. A gente já trabalhou com o texto de opinião, texto dramático, nós já fizemos até aquele texto imenso, né, do Ariano Suassuna. Então, a gente já vem já com algumas matérias para poder pôr no nosso texto. Nós temos que dar continuação agora. Nós precisamos usar hoje o nosso livro Produção de Textos, tá bom? Então, peguem os seus livros, por gentileza, o pessoal daqui também. Peguem, por favor. A última matéria que nós demos foi artigo de opinião, né? E agora nós vamos... Oi, amor! O texto do Ariano Suassuna, o texto dramático, nós terminamos? Esse, meu amor, só me lembra, por favor. Eu vou te falar. Página 90, 91. Esse aí mesmo. Seu... Hã? Então, é isso, então, por isso que está anotado aqui. Então, a gente hoje vai falar sobre duas coisas que eu preciso falar, então. A gente hoje vai falar sobre o texto dramático. Nós temos um exemplo aqui do autor incrível, estou apaixonada por ele. Infelizmente, ele já nos deixou, mas eu tive a honra de fazer a faculdade na época e participar de uma palestra dele. O Ariano Suassuna foi um ser, assim, de muita luz para a nossa literatura. Então, feliz foi aquele com quem conviveu, porque ele realmente era um cara muito incrível. E aqui, em especial, a gente tem um trecho sobre o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida se tornou até filme, né? Se vocês puderem ver, se ainda não viram, o Celta Mello, que faz essa novela agora do Imperador. Ele é um cara muito incrivelmente, tá? Então, se a gente não precisa... Oi? Ah, desculpa. E a gente vai perceber que no texto dramático, o texto dramático é composto de algumas peculiaridades importantes que a gente precisa frisar. O texto dramático é voltado para a arte. Então, a gente vai ver um texto dramático no cinema, no teatro, em uma encenação, em qualquer outro lugar. E a gente vai perceber que esse texto dramático possui rubricas. Rubricas são expressões, são frases que vêm junto com o texto, que geralmente é utilizado para os atores, né? O ator e a atriz, para que eles possam acompanhar o desenrolar daquele fato, daquela obra. Então, vamos dizer que eu tenha somente uma única fala no texto, mas eu preciso saber as outras falas de todos para que eu possa saber entrar se é na hora correta. Então, geralmente, esse texto dramático é composto dessas especificações, tá? Então, a gente tem um texto dramático aqui, que é praticamente um diálogo entre João Grilo, o Chicó e a mulher. Faz parte do filme, a Globo vira e mexe e passa esse filme. É um filme brasileiro, genuinamente brasileiro, mas de grande sucesso, tá? E aí, nós ainda não fizemos este exercício. Eu gostaria muito que vocês pudessem lê-lo. Podem ler agora silenciosamente, eu vou dar os cinco minutinhos. E aí, na correção, na hora da feitura da atividade, nós vamos fazer juntos. Então, leiam, por favor. Pode. Pode. Alguém mais tem que entregar algo à Carmen? Aproveitem. Ele está na meia-dois, tá? É ele, não, é ela, perdão. Está na meia-dois. Vamos lá, então. Leiam, por favor, para que a gente possa fazer o dever juntos. Você já leu, não é, amor? Hã? Já, não? É, eu também acho. Deixa eu compartilhar logo o ouro. Enquanto eles estão lá. Obrigado. Tá legal. Deixa eu compartilhar ela até ela. Vou fazer a correção, né? As pessoas têm que acompanhar. Entendeu? Ah, eu já vou deixar logo aqui, tá bom? Ah, eu já vou deixar logo aqui, tá bom? Obrigado. É, na verdade, vai direto para 95, que é logo na parte do texto, explorando o texto, tá? Vou dar mais uns minutinhos, posso passar um, dois. Vou levar o banheiro e o banheiro. Quando você voltar, eu começo, tá? É por isso que eu tô perguntando. Oi, amado. Se pode, pode. Eu falei, tem mais alguém pra entregar? Vocês são ótimos. Só Jesus na palavra de vocês. Esperar o Gabriel Freion voltar, tá bom? Porque ele é um aluno participativo e ele foi ao banheiro. Obrigado. 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 Estou fazendo a orientação. Para que depois eu possa Alô no sábado mesmo No dia a hora No final eu estou apaixonada Estou achando que amanhã está passando Tão rápida, vou fazer nove e meia Está difícil Bom, o Gabriel está voltando Vamos dar início Qual é a função de um texto Dramático, pessoal? Depois que vocês leram Isso trata de uma encenação Então é fazer com o quê? Oriente o quê? Os atores a desenvolver a peça Então orientar a encenação Da peça de teatro Pessoal, eu dei o tempo para ler Justamente para que vocês pudessem Participar desse momento Então, por favor Quem puder, abra os seus microfones Pessoal daqui também Por favor Já que leram Tem capacidade de responder Número 2 Número 2 Ao ser encenado Quem é o interlocutor De um texto dramático? Quem é que fala? O interlocutor É aquele que fala Juntamente com o texto Isso acontece com o público Numa peça de teatro O interlocutor É o público A plateia Tá? Número 3 Os contos apresentados Na unidade 1 A história é apresentada Pelo narrador E no texto dramático De que forma O enredo é construído? Como é que vocês conseguiram Ler esse texto? O que tinha nesse texto? Era só a prosa Ou havia o diálogo? Então vocês coloquem Por meio de Diálogos Número 4 De que forma O leitor identifica Quais personagens Falam no texto dramático? Então Pode falar Isso Muito bem Antes de cada fala Aparece um nome Ok? É isso mesmo As respostas parecem Fáceis Mas são essas mesmas Tá bom? Antes de cada fala Aparecem Nomes Pessoal de casa Tudo bem? Até aí? Sim Tá bom Não é só porque eu tô Indo Vamos dizer assim Direto Mas eu estou pondo As respostas aí Tá bom? Número 5 Leia as rubricas A seguir Chicó faz uma saudação A mulher Que vem entrando Com dois pacotinhos De dinheiro E sai O AB Sai contentíssima Então vamos lá Número 5 Letra A Como as rubricas São grafadas No texto Teatral Lido Como que elas Aparecem? Itálico Vocês utilizam No word Em que? Itálico Itálico Muito bem Em itálico A letra Vem um pouquinho Diferente Reparem só Depois Ainda aí Com que objetivo Elas são escritas Dessa forma Justamente Para diferenciar Das falas Tá bom? Coloquem aí Para diferenciar As falas Número 5 Letra B O que as rubricas Acima indicam? Essa aqui A e B A ser no personagem? Isso Indica a forma Como chicolage Né? E a outra Indica o sentimento Da personagem Ou seja Indica As ações Do personagem Pode colocar assim Que está correto Indica As ações Das personagens Lembrando Que personagens Eu posso usar No masculino E feminino Posso usar A personagem Tanto para homem Quanto para mulher Porque personagem Vem do latim Vem da palavra Persona Que significa Pessoa Ok? Então só para vocês Lembrarem Então aqui Esta página Já foi Página 96 Agora Tá bom? Página 96 Nós temos um trecho Da peça Teatral Bem Amado Né? De Dias Gomes Também foi uma peça Famosíssima Que se tornou Novela Da Rede Globo Se eu não me engano Foi na década De 70 Tá? Então a peça Conta a história De Odorico Paraguaçu Um político Demagogo E corrupto Prefeito da cidade De Sucupira Tá? E aí nós temos Um trecho Né? Dessa peça Tem gente falando Junto comigo Foi? Então vamos lá O Dorico Entra suando Por todos os poros Não é Propriamente Um belo homem Mas não se lhe pode Negar Certo magnetismo Pessoal Demagogo Bem falante Teatral No mau sentido Sua palavra Prende Sua figura Impressiona E convence Veste um terno Branco Chapéu Panamá Ah! Lá estão Ainda cheguei a tempo Bom dia Coronel Odorico Bom dia Minha gente Ao verem Odorico Mestre Ambrósio E Zelão Deixam o balcão Moleza Para de tocar Bom dia Coronel Fizemos uma parada Rápida Para molhar a guela Vamos ter que Vamos ter que gramar Três léguas Três léguas Três léguas Para se enterrar Um defunto É preciso andar Três léguas Um vexame Vexame Para o defunto Ter que viajar Tanto depois de morto E uma humilhação Para a cidade Uma humilhação Para todos nós Que aqui Nascemos E que aqui Não podemos ser Enterrados Muito bem dito Letra A Sublinhe as rubricas Que aparecem Nesse trecho O que teria que ser Sublinhado Pessoal Isso Então coloquem aí Sublinhem por favor De Odorico Até Chapéu Panamá Sublinhem por favor Sublinhem por favor Isso Também nós vamos Só um minuto Isso aí E depois também Nós vamos sublinhar Ao verem Odorico Até Para de tocar Coloquem aí Por favor Deixa eu colocar Tudo do lado mesmo Para não Termos Problemas Pronto Pronto Número É Letra B Agora Número 6 Letra B Além de indicar A ação dos personagens Que outras funções As rubricas Acima Indicam Então Indicam Como o ator Deve entrar Ou sair Da cena Tá bom? Então vamos lá Indicam Indicam Como O ator Vocês podem pôr Deve se comportar Na cena Tá? Que aí já engloba tudo Letra C Identifique no trecho Exemplos de marcas De oralidade Que explica o efeito Que elas garantem Na fala dos personagens Marca de oralidade O nome já diz É a maneira Como a gente fala Se vocês repararem A gente escreve De maneira diferente Como falamos Exemplo Vocês utilizam Muito tipo Muito né Então Então são marcas De oralidade Da juventude De cada um de vocês Então marcas Da oralidade São palavras Que utilizamos Só no ato De falar Dificilmente Utilizamos No ato De escrever Então aqui Ocorre o uso Das marcas De oralidade Pra e pro Coloquem aí Por favor E aí Essas marcas Garantem efeito De algo cotidiano Que é falado Sempre No dia a dia Enfim Pronto Essa Ok Também Agora vamos Para a página 97 São 9h37 Quando for 9h45 Vou corrigir A página 97 Vou lá embaixo Pegar mais papel Façam pra mim Por favor Onde E aí 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 Na verdade Aqui as personagens São duas Observe Atentamente a cena Essa cena aqui, meu amor Tá? E aí Quantas personagens? Duas Tem duas mulheres, certo? E aí você vai pôr O cenário O cenário A cena é do poço Então Onde que se passa a história? É em um poço Entendeu? Aí você vai botar Tá bom? Elas estão vestidas de roupas pretas Você vai pôr tudo muito simples, entendeu? Somente aquilo que você realmente está vendo Tá? Dá uma bala Pode Pode Vê se você consegue uma bala pra mim Tipo rau Assim, essas coisas Só não pode ser Pria Se não tiver Você pode trazer Aquelas balas de hortelã Que é perdida Pode trazer Tudo Pode O jeito que eu estou hoje Vamos lá então, amados Posso? Pode Então tá bom Então vamos Por favor Então vamos lá A número 7 Nós vamos trabalhar com a cena Que está aí no canto direito No livro Então é a número 7 Letra A Que sensação essa cena causa em você? É uma resposta de origem pessoal Tá bom? Aí vocês podem abordar Da maneira que vocês acharem melhor Tá? Sim Ó Vitória disse que é estranheza Mas vocês podem pôr também outras coisas Tá? Vai dar muita saúde hoje, Gabriel Nossa Tá bravo Aí na letra B Eu já havia até falado algumas dicas Porque o João Portela Na hora de fazer Aqui ele perguntou Então vocês só vão olhar para a cena E escrever de fato O que vocês estão visualizando Então as personagens São duas mulheres Vou colocar ao lado mesmo Tá? O cenário Trata-se de um poço Né? Vocês podem colocar um poço escuro Não tem iluminação aí Nada disso É As vestimentas Elas estão com roupas pretas Né? Não tem nada de colorido A ação Elas estão o quê? Interagindo com a água Como se elas estivessem em busca da água Tá? Então vocês colocam Elas Estão Interagindo Com a água E por último As emoções Quais emoções vocês conseguiram visualizar? Pelo rosto Pela ação Medo Muito bem Isso mesmo Medo Desespero Tá? Vocês podem pôr Relacionados a isso Sem problema nenhum A letra C Agora com base nos levantamentos Que você fez na alternativa anterior Cria uma rubrica Que poderia ter sido escrita Para nortear a produção Então O que vocês podem colocar? Olhar para a cena E dizer Duas mulheres estão num poço escuro Tá? Aparentemente com medo Enfim Vocês podem criar Uma rubrica Para essa cena O que é rubrica? Rubrica São aqueles avisos Que vêm Em textos dramáticos Para que os atores Consigam Visualizar melhor E conseguir Interpretar Aquela cena Da melhor maneira Ok? Então é por isso Que são feitas as rubricas Tá? Então a página 97 Ok? Deixa eu colocar a bata Tá bem, amor Obrigada Pode, querido Com certeza É, porque são muitas, né? Vou levar pra casa Vou botar no potinho A página 98 Eu peço a gentileza Que vocês anotem Para casa Porque vai precisar De um tempo maior Do que a aula Tá? Vou anotar aqui Para que vocês possam criar Não, e vamos continuar Não, acabou o quê? Só meio dia Tem que aproveitar ao máximo O tempo com vocês Esse vai ficar para casa Temos que fazer algumas páginas Que são relacionadas à rubrica Eu preciso fazer Página 99 Leio por gentileza Silenciosamente A página 99 É pra ler Bora, Matheus Eu tô usando marca-texto Matheus Mendes Não lembro Ah, não está nas seis Página 99 Leiam, por favor Pra que possamos fazer juntos Eu tô usando marca-texto Oi, amor. Acho ótimo, Vitória, ter esse sentimento de proteção e cuidado. Isso mesmo, Vitória. Só uma tensão. Tchau. Vamos lá? Então vamos, quase na senha agora. Já que lemos. Então vai, então lê. Ficou lindo, mas a personagem, eu fiquei feia. Ah, porque eu sou feia, é isso? Não, 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 não. Ficou assim, com o cabelinho, com o olho, com o olho. Ficou assim. Um texto dramático pode apresentar algumas subdivisões. Conheça aí seguir. Então, eu tenho o ato, o quadro e a cena. Quais dessas subdivisões aparecem indicadas no trecho da página anterior? Qual que aparece? Tato e cena. Muito bem, meu amor, obrigada por não me deixar sozinha. Letra B. Explica a diferença entre as informações que são trazidas nas rubricas apresentadas após a marcação dessas subdivisões. A rubrica serve para a rubrica, a rubrica serve para o que? Esclarecer o que? Exatamente, Vidi Pó. Então, esclarece. Pode, amor. Esclarece. O espaço onde se passa a cena. Letra C. Explique o efeito de repetição da vogal E na palavra em destaque. Eram pretas e desse tamanho. É para enfatizar o quê? Exatamente. Enfatizar o tamanho da ratazana, que é uma ratazana, não é? Letra D de dado agora. Releia o trecho a seguir. Caro amigo, compadre e benfeitor, murmura para si mesmo, passando rapidamente os olhos, foram algumas linhas. Comunicar-lhes. Explique o emprego das aspas nesse trecho. Indica o quê? Que ele estava fazendo o quê? Pensando? Pode ser, mas a gente tem que ser um pouquinho mais específico. Ele estava lendo a carta para outra pessoa. Tá? Coloquem aí. Ok. Então, é só ok também. Página 101, lá em cima. Número 10 só aí da página 101. Então, como é que vai ficar? O primeiro, rubrica. Muito bem. Muito bem, Vitipó. Abaixo de rubrica, nome dos personagens que dialoga. Muito bem. E do outro lado, Vitipó? Segundo ato é o quê? Uma das partes do texto dramático, porque a peça de teatro é dividida em atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Tá bom? Então, uma... Pode ser. Pode ser. Isso. Uma das partes. É um texto dramático. Então, ok aqui também. Aí eu vou mandar para casa agora, tá? 102 a 105, além daquela página, tá bom? Ou seja, são 9h55, eu vou fazer a chamada. Anotem, por favor, para casa. Então, vai ficar páginas 98, que foi aquela. Página 98, 102 a 105. Vou fazer a chamada, à medida que eu for fazendo a chamada, as pessoas de casa podem sair, tá bom? Só um minuto, por favor. Peço a gentileza dos alunos de casa responderem prontamente. Não peguei, não. Vai lá em casa, não pode. Pode. Está na meia-doa. Vamos lá, então. Adam está aqui comigo. Amanda Lopes também, obrigada pela câmera aberta. Ana Clara Rocha. Eu. Obrigada, querida. Bom dia. Andiara. Não. André Luiz. Presente. Querido, bom dia. Está tudo bem? Andou meio sumido. Ana Luíza Rosa já falou comigo no início. Está aí ainda? Estou aqui. Está bom, meu amor. Obrigada. Ana Luíza Silveiros está aqui comigo. Bia Gomes. Estou aqui. Obrigada, meu amor. Bom dia. Caio Pimenta. Isso, querido. Obrigada. Davi. Presente. Obrigada, querido. Bom dia. Gabriel está aqui comigo. Gabriela Vitória. Está aqui. Obrigada, meu amor. Gabriela Ezeine. Presente. Obrigada, querida. Bom dia. Gustavo Chafim. Presente. Obrigada, querido. Bom dia. João Gabriel está aqui comigo. João Guilherme. Presente. Obrigada, meu amor. Bom dia. João Pedro Portela está aqui comigo. João Pedro Bular também. João Vitor Vidibó. Júlia Marinho. Júlia Marinho está aí? Júlia Passeri. Obrigada, Júlia. Cailane. Júlia Marinho. Obrigada. Leandra. Estou aqui. Professora Júlia Marinho também está. Ela colocou no chat. Eu já vi. Obrigada, Leandra. Bom dia. Muito obrigada. Não tem problema não, meu amor. Obrigada. Eu já vi, tá? Letícia. Eu. Obrigada, querida. Bom dia. Lucas Vicente. Não. Luiz Gustavo. Não. Não, também. Maicon. Não. Maria Eduardo está aqui comigo. Matheus Mendes também. Nicolás Gabriel. Eu. Obrigada, querido. Bom dia. Pedro está aqui comigo. Renan. Estou aqui. Oi, amor. Bom dia. Vitor Rocha. Eu. Oi, querido. Bom dia. Vitória está aqui comigo. Vitor Focham. Obrigada, querido. E Vitória de Andrade. Estou aqui. Oi, meu amor. Bom dia. Obrigada. Até daqui a pouco. Amores, podem sair. Obrigada. Obrigada.